Das telas do cinema para a vida real. Em Vilhena, um autônomo recriou um dos personagens mais icônicos da Marvel, o Homem de Ferro. A semelhança da peça com a armadura original impressiona. Bastou uma primeira aparição em um shopping da cidade para chamar a atenção de todos, principalmente das crianças. A façanha foi realizada pelo Naldo Tertuliano. Ele é apaixonado por super-heróis e quis reproduzir aquele personagem que mais te marcou. E eu me inspirei nele porque eu tenho muito a ver com ele, que eu invento as coisas aqui em casa também. E eu gostei demais do filme pelo desenrolado do Robert Downey Jr., que era um cara... Ele tem uma história bem delicada porque quando ele foi chamado para fazer o filme, ele não valia um tostão em Hollywood. Aí ele aceitou, teve a humildade de aceitar, ele estava falido, saindo da cadeia. Estava falido, ele aceitou fazer um papel para ganhar menos que o Coadjuvante. Então esse foi uma das primeiras coisas que já vem na cabeça da gente. É uma história de resiliência. E aí ele, para quem começou ganhando menos que o Coadjuvante, terminou o universo Marvel com metade do orçamento dos filmes. Era o salário dele, o cachê do personagem. Ou seja, ele com a história de resiliência dele, com a coragem, a humildade de aceitar ganhar menos para estrelar um filme. Que ele salvou a Marvel. Então é um cara que eu admiro muito. O personagem, o ator, Robert Downey Jr., que fez o Tony Stark. E eu me sinto nele. Eu me sinto como se eu fosse ele. A gente, às vezes, não é valorizado pelas coisas que a gente está fazendo. E, posteriormente, a gente consegue mostrar o nosso valor e ser reconhecido pelo nosso trabalho. Seja ele uma arte plástica, seja a música, a dança. Eu achei interessante essa história dele e eu escolhi ele por causa disso. E para chegar nesse resultado que vocês estão vendo, não foi uma tarefa fácil. Foram três anos. E o Naldo, para conseguir extrair os detalhes e se aproximar do projeto original, ele pegava o celular. E, através do celular, ele ia olhando a imagem e ia pegando todos os detalhes. Eu fazia a escultura, media o meu corpo, media a escultura. Precisava tirar mais um pouquinho, dar uma lixa, um estilete ali. E aí, depois que tomava as minhas medidas com um pouquinho de sobra, né? Claro, porque tem que vestir na gente. Aí, eu dava o pedaço, a parte do corpo como encerrada ali. E aí, eu começava a resinar ela. Todo o material que foi utilizado aqui é o mesmo material que, normalmente, eles usaram na armadura deles. Só os jeitos que foram diferentes. Porque eles fizeram com designers e tudo. Eu tive que copiar eles, né? Sem um molde, sem nada. Então, assim, eu usei o material isopor para fazer a escultura de isopor. Usei o fita. Porque é impressionante que a gente faz a escultura de isopor, que é o material mais maleável. Depois, a gente tem que jogar... Se jogar resina direto no isopor, derrete o isopor. Aí, eu tive que cobrir com fita. É um trabalho muito árduo. E aí, eu usei a resina plástica e as pinturas automotivas. Mas aí, se eu for contar, até dura epóxi tem aqui nisso aqui, tá? Foi unha quebrada, mão furada. A mulher brigando com a gente, claro. Muita sujeira aqui. Às vezes, dá vontade de desistir, porque a gente acha que não vai dar conta, porque não vai conseguir. Mas aí, o espírito diz que a gente vai conseguir e a gente consegue, né? Os objetivos para a criação da armadura não param por aqui. Naldo quer usá-la para levar alegria para crianças, jovens e adultos. A primeira ideia, quando eu falei, poxa, eu acho que vou fazer a armadura. Eu pensei em fazer o que os palhaços fazem no hospital, né? Ir lá, no hospital, e brincar com as crianças. Eu falo criança, mas no final os adultos também. Tem gente que está ali muito sofrendo bastante com seus problemas. Tem gente que está desistindo, né? E às vezes você chega ali e dá um... com uma fantasia, né? E você dá um gás na vida daquela pessoa. Às vezes é o lampejo que ela precisava para alegrar. Porque eu acho que tem muito a ver a cura, tem a ver com o amor. Então eu acho que eu poderia e posso fazer isso. E no final ele surpreendeu novamente, com algumas habilidades ainda não incorporadas ao projeto original. Mas, quem sabe no futuro. Você é minha doce, amada, minha alegria. Com meu contato, faz minha fantasia. Mas eu preciso de um braço ver o que eu. Eu sou o seu apaixonante, calma, transparei. Eu sou o seu apaixonante, calma, transparei. Eu sou o seu apaixonante, calma, transparei.